Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e como vocês foram de E3 neste ano? Eu fui muito bem, obrigado a gente teve, se eu não me engano, 30 e poucos por cento a mais de acessos no site em relação à semana anterior, então foi uma boa semana. O papo sério dessa semana é sobre um assunto que surgiu mais ou menos em relação ao que aconteceu na E3, que foi o anúncio de God of War 4, que se chama God of War, porque foda-se o sistema de numeração, foda-se se você usa uma base de dados, você vai ter que botar God of War entre parênteses 2016 e o pedido de 13 mil brasileiros para que Kratos seja dublado pelo Kleber Bambam. E aí eu me pergunto, por que gente, por que vocês fazem isso? Por que, cara? Vocês merecem mesmo ter o Roger dublando o Battlefield Hardline, vocês merecem ter a Pitch dublando o Mortal Kombat 10. Não reclamem depois se ficar uma merda, porque vai ficar uma merda, pelo amor de Deus. Vai ficar parecendo, sei lá eu, vai ficar parecendo o Zorro Total, vai ficar parecendo o dublagem de Dragon Ball, que é uma merda, é um bando de grito de doente mental que não dá pra ouvir porra nenhuma, lá vem nem lhufas do que tá acontecendo. Cara, com tanto jogo sendo bem dublado, inclusive, na indústria brasileira, vocês não deviam fazer isso. Vocês não deviam fazer coisas pela zoeira, achando que não vai acontecer nada, ou ainda comemorando se acontecer. Foi assim que o brasileiro elegeu Tiririca, Enéas Carneiro, reelege constantemente Paulo Maluf, elege uma caralhada de gente. O voto é uma coisa muito mais séria do que simplesmente dizer vamos colocar um cara que não tem absolutamente a mínima competência pra dublar o jogo que a gente quer. Vocês vão conseguir estragar a God of War. Depois, não reclamem. Lembrem do que eu disse. Toda vez que a gente coloca um famoso pra dublar o jogo, a gente tá colocando um alvo gigantesco na cabeça desse jogo. Porque geralmente essas pessoas não são dubladores favor... Aliás, não são bons dubladores. Ainda se fosse colocar o Wendell Bezerra, se eu não me engano, que é o cara que faz o Goku e coisa tal, e ainda botar uma foto dele na capa, tipo, Wendell Bezerra, dublador de Bear Grylls, Goku, quem mais ele faz? Eu não me lembro agora. Ou botar aquele cara que dublou o Nappa no Dragon Ball, que também dupla o Rick Harrison do Trato Feito, e assim por diante. Acho que o Wendell Bezerra ainda dubla um cara do Masterchef, se eu não me engano, também. Mas, enfim... Ainda se fossem dubladores famosos, né? Porque a gente tem alguns dubladores famosos e competentes aqui no Brasil, tipo o Troy Baker, lá nos Estados Unidos, gravado as devidas proporções, obviamente, né? Ainda ok. Seria legal, por exemplo, se a gente colocasse até o cara que faz, por exemplo, o Nappa e o Rick Harrison no Trato Feito, como dublador do Kratos. Afinal de contas, mais de 8 mil! Seria muito legal o Kratos falando mais de 8 mil lá, e tocando terror no Thor e naquela galerinha do mal, né? Mas, enfim... Pelo amor de Deus, não façam mais isso, não peçam pra que o... sei lá, eu... Pra que a Lacraia, a Dubli... Ah, não, a Lacraia morreu, cara. Eu preciso de um exemplo melhor. Eu não sei que exemplos eu poderia dar, mas, enfim... Tomb Raider, eu nem me lembro se chegou a ser dublado ou não, mas imagina, por exemplo, vocês quererem que a Eliana, a Dubli, a Lara Croft... Isso ia ser lamentável, né? Ou, quem sabe, sei lá, eu, a Kéfera também ia ser também triste igual. Então, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm ao videogame, não façam mais isso. Isso é uma péssima ideia, isso tem tudo pra dar errado. Isso tem tudo pra tornar o jogo extremamente irritante. Sabe o que vai acabar acontecendo? Se vocês conseguirem o fato do Kratos ser dublado pelo Cleberon agora, vai ter um monte de gente se fudendo, tendo que trocar o console, pra inglês, pra não ouvir essa dublagem atroz que vai ser. Porque é óbvio que vai ser uma merda. É óbvio, não tem nem o que pensar a respeito. Vai ser uma merda. E o pior de tudo, né? Vai ser uma empresa dizendo, nós, nossa, nós ouvimos o feedback das nossas coisas e decidimos atender a este pedido da maioria. Imagina só. A maioria tomando uma boa decisão. Dizem que a última vez que o brasileiro votou certo foi quando ele elegeu a Sheila Mello como nova loira do Tia, né? Então, parece que essa não foi uma oportunidade de trocar este voto. Enfim, gente. O que mais eu poderia falar, já que deu muito pouco tempo de trato feito? A E3 foi legal. A Sony quebrou tudo, né? A Sony chutou o pau da barraca. Eu ia falar, chutou o pau da barraca. Mas daí eu estaria sendo um pouco maluco falando isso. A Sony chutou o pau da barraca. A Microsoft fez bons anúncios. Também não foi tão ruim assim quanto apareceu em retrospecto a conferência da Microsoft, porque ela anunciou jogos com data de lançamento. Tudo que a Sony fez ali foi dar um monte de promessas. Tanto é que eles poderiam, por exemplo, ter mostrado no Women's Sky, né? Que é mais uma daquelas promessas que a Sony continua oferecendo pra gente. Dizendo, ó, vai sair, vai sair. Uma hora vai sair. Tipo o The Last Guardian. Que eles continuam dizendo que vai sair. Eu imagino o que vai acontecer com a cabeça dos fãs se por um acaso o The Last Guardian for adiado mais uma vez. Vai ser um pouco triste, não é mesmo? Então, eu vou rir bastante. Porque eu imagino... Eu ainda acho que esse jogo não vai sair. Eu tenho quase certeza que esse jogo não vai sair. Não vai de jeito nenhum. Mas, enfim, teve mais uma assinatura naquela bosta de enquete enquanto eu tô fazendo. Eu tô com ela aberta aqui. Não façam isso, gente. Não assinem mais essa merda. Façam campanha pros seus amigos não assinarem isso. O RU-EBR não é uma boa filosofia de vida. Tem muita gente que acaba se fodendo, na verdade, por causa dessa filosofia de vida, inclusive. Acha que zoeira não deixa as pessoas chateadas, não traz resultados ruins. Muita gente diz, ah, eu não tava falando sério, eu tava sendo zoeiro. Parabéns pra você. Use a cabeça da próxima vez. Você não deveria achar que simplesmente por você estar falando que você é zoeiro, você tem a liberdade poética de ser um escroto. Não é assim que o mundo funciona, ainda mais quando você, publicando as coisas nas redes sociais e afins, essas coisas meio que não deixam de existir nunca mais, ainda mais se virar um print ou alguma coisa do tipo. Aí você se fodeu. Inclusive, até não é muito bom essa cultura de linchamento público que fazem com as pessoas, mas também não é muito boa essa cultura de Rue BR. Sou zoeiro. Enfim, galera. Ficamos por aqui, então, com mais um papo sério dessa semana. Por favor, não votem nessa petição. Por favor, exterminem essa petição. Por favor, cliquem lá em relatar como inapropriado para essa petição, porque ela não merece existir isso. Vocês não merecem isso, eu não mereço isso. Eu não mereço ter que ouvir o Kratos sendo dublado como Kleber Bambam. Não mesmo, aqui não é Bodybuilder, porra, coisa nenhuma e muito menos dublador. Aliás, aqui não é Bodybuilder mesmo, porque eu tô gordo pra caralho. Enfim, gente, tchau. Curtam, escrevam, se favoritem, deixem comentários e até o papo sério na semana que vem. Deixem assuntos que vocês gostariam que eu comentasse, talvez ele vire um papo sério futuramente. Às vezes eu até não comento, tipo, polêmicas e afins e tudo mais, porque meio que perde o timing, né? Tipo, se você colocar uma polêmica agora, por exemplo, ela vai ter uma semana de vida já na próxima semana e todo mundo já vai ter esquecido, já vai ter começado a próxima treta no mundo, já que as revoltas e indignações do brasileiro tem em média dois, três dias de vida. Tchau, gente! Cansei de falar.